Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Cuidados, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Jesus está em Mateus, capítulo 6, versículo 34. Os peregrinos de todos os tempos nunca perderam em sejo de inquinar afirmativas evangélicas, desviando-as rumo a falsas interpretações. A recomendação de Jesus, referente à inquietude, é das que mais se prestou aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois que o Cristo aludiu aos lírios do campo, não foram poucos os que se reconheceram a si mesmo na qualidade de flores, quando não passam de plantas espinhosas. Em verdade, o lírio não fia, não tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não pede admiração alheia, floresce no jardim da atmosfera, enfeita a alegria ou consola a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando lhe fenece o próprio brilho ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Será que o ocioso toma igualmente o padrão do lírio em relação à sua existência na humanidade? Recomendou Jesus que o homem não guardasse ansiedade nociva relativamente à comida, ao modo de trabalhar, ao vestuário, às questões acessórias. Ensinou que o dia, representando a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si mesmo. Isso é incontestável. Para o discípulo fiel, vestir e comer são coisas simples. Trabalhar constitui a alegria de servir em qualquer parte e o dia significa oportunidade santa de cooperar no bem. Mas afirmar daí que o homem deva caminhar sem cuidado de si próprio seria menosprezar esforços de Cristo, convertendo-lhe as palavras em programa de vagabundo. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou seus semelhantes de um dia para outro, atormentando-se nas aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se. De fato, a ave canta feliz, mas faz sua casa. A flor adorna-se tranquila, mas atende aos desígnios de Deus. O homem deve viver confiante, mas atento em se organizar para a obra divina da perfeição. Texto extraído do livro Harmonização. Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Prespírito Emana. Paz e bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho